Tu tá fazendo o que, meu bebê? De erro? Você tá achando um erro? Ah, descubra nas mais abaixo sete diferenças. Tu já achou quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis? Então só falta uma. Falta uma. Meu Deus, me ajuda, Sofia. Espera, espera. Ai, eu acho que não estou contando direito. Tem uma aqui, né? É. Aqui... Aqui tu riscou por quê? Acho que não é diferente, não é? É, olha, não tem aqui. O que que não tem aqui? Aqui, o outro, não tem a outra grama aqui. Ah, é, isso aí é da grama, então. Então tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Tá faltando uma só, então. É. Ai, meu Deus, sei lá onde tá essa diferença agora. Acho que eu conto aqui também. Contei. Tá. Ajuda-me a achar diferença no laquinho, no sapinho, no guacuá, guacuá, guacuá. Gente, gente, ajuda a achar uma diferença, vai, tá muito difícil. É, pessoal, comenta aí. Comenta onde tá essa diferença no sapinho, ou então na paisagem. Sofia já achou seis, ó. Falta só uma, né, filha? É. Meu Deus, eu acho que essa deve ser a mais difícil de todas. Eu também acho. Eu não tô conseguindo, filha. Eu também não. Meu Deus. Tá super difícil. Super difícil. Isso é a Sofia aqui. Diz que é a Super Sofia. Não consegue achar. Imagine eu com essa mente aqui. Eu achei. Cadê? Cadê? Eu acho que essa garota é muito esperta. Essa garota. É o sapinho, gente. O sapinho, um tem pintinha e o outro não. Duvido que alguém de casa achou antes da Sofia. Ninguém. Valeu, Sofia. Você é muito boa. Dá tchau, pessoal. Tchau. Se inscreve no canal. Dê um like. Compartilhe. Ative o sininho. Valeu, valeu. Goto.